Vem aí mais um artista diretamente do Rio de Janeiro Vem aí, Frank Emílio Brasil Aqui toca o seu sucesso Cadê você? Aonde foi que você se escondeu? Pois eu preciso saber onde é que você está Pra que ficar assim, amor, se escondendo de mim Fazendo tipo comigo só para me provocar Você sabe que eu te amo como nunca tem ninguém Gostar de alguém tanto assim só mesmo Deus para explicar Quando estou com você só lida não fica por perto Ela só fica comigo quando você não está Cadê você? Onde eu posso, meu amor, te achar agora? Na sua ausência a solidão me apavora Coração chora de saudade de você Cadê você? Onde eu posso, meu amor, te achar agora? Na sua ausência a solidão me apavora Coração chora de saudade de você Chora, chora, chora de saudade de você Chora, chora, chora de saudade de você Queria te encontrar pra poder te abraçar E matar esta saudade que me faz enlouquecer Chora, chora, chora de saudade de você Chora, chora, chora de saudade de você Queria te encontrar pra poder te abraçar E matar esta saudade que me faz enlouquecer Você sabe que eu te amo como nunca amei ninguém Gostar de alguém tanto assim só mesmo Deus para explicar Quando estou com você solidão não fica por perto Ela só fica comigo quando você não está Cadê você? Onde eu posso, meu amor, te achar agora? Na sua ausência a solidão me apavora Coração chora de saudade de você Cadê você? Onde eu posso, meu amor, te achar agora? Na sua ausência a solidão me apavora Coração chora de saudade de você Chora, chora, chora de saudade de você Chora, chora, chora de saudade de você Queria te encontrar pra poder te abraçar E matar esta saudade que me faz enlouquecer Chora, chora, chora de saudade de você Chora, chora, chora de saudade de você Queria te encontrar pra poder te abraçar E matar esta saudade que me faz enlouquecer Chora, chora, chora de saudade de você Chora, chora, chora de saudade de você Queria te encontrar pra poder te abraçar E matar esta saudade que me faz enlouquecer Aqui toca o seu sucesso Toda vez que o fim dá um caso de amor Saudade vem pra machucar, causando dor Essa mulher não me quis mais, pobre de mim Minha felicidade não pode ir além Não fui pra ela o que pensou, mas tudo bem Tudo na vida tem princípio, meio e fim Sei que é difícil, mas eu tenho que aceitar O que fazer se ela não quer mais me amar O nosso caso já não tem mais solução Cada um segue seu rumo, sua estrada Já que eu não posso caminhar mais ao seu lado Adeus, amor, vou seguir outra direção Caso encerrado, tudo terminado Entre eu e ela Minha casa é o rumo Vou seguir meu rumo pra distante dela Ela foi meu amor Me quis por algum tempo Fui todinho seu Enquanto curou a nossa paixão Eu digo que valeu Sei que é difícil, mas eu tenho que aceitar O que fazer se ela não quer mais me amar O nosso caso já não tem mais solução Cada um segue seu rumo, sua estrada Já que eu não posso caminhar Já que eu não posso caminhar mais ao seu lado Adeus, amor, vou seguir outra direção Caso encerrado, tudo terminado Entre eu e ela Minha casa é o rumo Vou seguir meu rumo pra distante dela Ela foi meu amor Me quis por algum tempo Fui todinho seu Enquanto curou a nossa paixão Eu digo que valeu Caso encerrado Caso encerrado, tudo terminado Caso encerrado, tudo terminado Entre eu e ela Minha casa é o rumo Vou seguir meu rumo pra distante dela Ela foi meu amor Me quis por algum tempo Fui todinho seu Enquanto curou a nossa paixão Eu digo que valeu Legal! Vem pra cá, Frank Emílio Tudo bem? Tudo bom, meu querido Joinha, você é natural? Você é do Rio mesmo? Não, eu sou da Paraíba Fala pertinho no microfone Mas você mora no Rio hoje? Eu moro no Rio de Janeiro E que região do Rio? Eu moro no bairro da Penha Penha e da Paraíba você é de que cidade? Eu sou da cidade de Cuité Como é o nome? Cidade de Cuité 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 fica ali em divisa com o Rio Grande do Norte Tá na do divisa né? Já do outro lado da Paraíba Tacis é de onde? Que cidade? De Natal, quer dizer Natal E Tacis é de onde? Cearense É tudo pertinho Tá tudo na panela viu Tacis ali É tudo na panela só E essas músicas são suas? São essas duas músicas que eu acabei de cantar agora São de minha autoria Legal São autoral, interpretado e autoral Legal Isso, isso, isso Mas quem quiser contratar você é o primeiro CD seu? É o primeiro, é o meu primeiro trabalho Primeiro trabalho Como cantor e compositor Ó, quem quiser contratar você Fica à vontade Manda abraço Quem quiser Tem papagaio na sua casa? Tem não O vizinho tem? O vizinho tem uns cachorros lá que latem Então manda um abraço pros cachorros do vizinho e pro papagaio ficar à vontade Não, eu queria mandar um alô É Beto, cadê o papagaio e tem o cachorro do vizinho Tem alguma vizinha bonita? Não, eu quero Não manda alô não, senão o vizinho fica bravo Não, eu quero mandar aqui um abraço pra todas as pessoas que estão me apoiando Nesse meu primeiro trabalho E tem muita gente que tá torcendo pelo meu trabalho Eu tô assinando pra que eu E o Festa Popular aposto em você, tá aqui Eu conto com o Festa Popular Pra que eu venha a fazer um sucesso aí no... Deus quiser Na caminhada que eu tô querendo Caminhada É, na caminhada Telefone pra show O telefone pra show é 21 980 20 021 que é Rio de Janeiro 021 que é Rio de Janeiro Não, é 21 Rio de Janeiro 980 20 6682 Pronto E leva você pra todo o Brasil E se não achar você Liga pra NS Não vai achar você Se ligar pra NS Se não tiver jeito Nós procuramos a Tarsísio O Tarsísio vai achar você É só máster né Tarsísio Só máster também leva Ah, com certeza Com certeza Tá bom, tamo junto? Tamo junto Já cantou as duas já? Já, obrigado Obrigado, viu? Obrigado pelo apoio Leva um abraço pro Rio de Janeiro Pra Paraíba Pra tudo quanto é lugar Tá bom? Pode deixar Vamos aplaudir aqui o grande guerreiro Frank Emílio Cantor e compositor do Festa Popular Tá bom